Em relação ao coronavírus, a primeira coisa é a gente não entrar em pânico. É uma infecção, ela já está aqui e nós vamos conseguir passar por isso usando todas as medidas adequadas. Além disso, a gente tem que preservar os nossos idosos, tentar fazer o isolamento domiciliar dessas pessoas, evitar contato com elas, pois elas sim são grupos susceptíveis. Para adultos jovens e crianças sem comorbidades, o quadro gripal costuma ser benigno, então vai ter alguns dias de febre, dor no corpo, tosse, secreção nasal, que vai se resolver espontaneamente. Nesses casos, a gente pede para que fique em casa, tome-se bastante líquidos e use analgésicos ou antitérmicos. Esse é um momento para não ter pânico e sim um momento de prevenção. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Tiago. E mais uma vez nós estamos chegando com uma aula online, a segunda aula online da disciplina de Agricultura Especial 2. Lembrem-se que nós estamos lidando com a cultura da soja e nesta aula nós vamos visualizar grande parte dos aspectos técnicos ligados à cultura em si. Na fase de pré-implantação da cultura. Na aula passada, vocês se lembram que nós discutimos muito mais sobre a gênese da cultura da soja e também nós apresentamos a vocês alguns dados mais macroeconômicos acerca dessa cultura. Então, para qualquer engenheiro agrônomo, já está na hora da gente aprender quais são os aspectos técnicos ligados, por exemplo, à botânica, à fenologia da cultura e também alguns aspectos ligados à nutrição. Bom, nesta aula, é bem verdade, nós não conseguiremos falar todos os aspectos de nutrição. Nós vamos apenas começar esse início no final da aula, tá? E por falar na sistemática da aula, é importante salientar para vocês que como esse é um tema bastante importante, como ele é um tema que reúne uma série de dados bastante específicos, essa aula vai ser um pouquinho mais longa. Vocês estão acostumados a nos assistir por volta de 30 minutos? Dessa vez será em dose dupla, será em uma hora aproximadamente, tá? E para não ficar muito cansativo, muitas informações, eu decidi separar em duas partes distintas. Então, por volta de 30 minutos, nós temos a nossa primeira etapa, damos um pequeno intervalo, aí nós voltamos para a segunda parte da nossa aula, onde nós finalizamos justamente no princípio da questão da nutrição da cultura da soja. Espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem o conteúdo, que ele foi preparado com bastante carinho para cada um de vocês. E depois que vocês terminarem de visualizar o vídeo, sigam para o fórum. Eu estarei por lá aguardando vocês, aguardando as dúvidas e com uma atividade já preparada para que vocês possam exercer a fixação do conhecimento. Vamos ao vídeo, então? Espero que você goste. Olá mais uma vez, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula online de Agricultura Especial 2. E não se esqueçam que nós estamos falando sobre a cultura da soja. Conforme vocês estão vendo, a cultura que mais possui liquidez e uma das culturas mais importantes conduzidas no agronegócio brasileiro e mundial. Lá na aula passada, nós nos focamos muito mais na gênese da cultura da soja. Nós explicamos um pouco sobre a sua origem, explicamos como ela transitou para o Ocidente, como ela chegou ao Brasil. E também falamos um pouquinho sobre o agronegócio da soja como um todo, quem são os principais produtores, os principais consumidores. Agora está na hora de a gente abordar um pouco mais os aspectos técnicos da cultura da soja. Nós vamos falar sobre botânica e fenologia num primeiro momento. E logo na sequência, nós vamos falar sobre adaptabilidade da afoclimática e também manejo de solos, até o momento em que nós chegarmos na questão da nutrição da planta. Então, o primeiro aspecto que nós veremos nesta aula são os aspectos botânicos da cultura. Estes aspectos que vocês conhecem, de certa maneira, bastante próxima, porque muitos de vocês são filhos de agricultores ou são agricultores e têm um relacionamento muito próximo com esta commodity. O primeiro aspecto que eu quero destacar está relacionado às suas raízes. Se trata de uma planta da família Fabace, isso vocês sabem, vulgarmente conhecida como leguminosa, e é uma dicotiledônea. Isso implica na apresentação de raízes de caráter pivotante, com as pequenas fasciculações, que na verdade são os pelos radiculares que derivam da raiz pivotante, das raízes principais. E um ponto interessante é que nestes pelos radiculares nós temos a fixação das bactérias, que são, neste caso, bactérias simbióticas, bactérias que auxiliam na agregação e na fixação de nitrogênio de uma forma assimilável para a sobrevivência das plantas. Para quem estudou um pouquinho o ciclo de nitrogênio na natureza, sabe que o solo é bastante rico em bactérias e outros micro-organismos que são capazes de fixar determinados nutrientes. E no caso do nitrogênio, nós temos bactérias capazes de capturar o nitrogênio que se encontra no ar e mineralizá-lo, para que outras bactérias possam trabalhar este nitrogênio já mineralizado, mineralizando-o ainda mais, processando-o ainda mais, para que as plantas possam absorvê-lo adequadamente. Em outros casos, nós temos apenas uma bactéria que faz tudo isso. Ela captura o nitrogênio do ar, mineraliza e fornece para a planta em uma forma assimilável. Na maioria dos casos ligados à cultura da soja, é isso que acontece. A maioria das espécies do gênero risóbium e bradirisóbium possuem essa característica. E o nosso ar tem 78% de nitrogênio. E tais bactérias são capazes de converter esse nitrogênio em formas minerais. Em princípio, são as formas amoniacais e depois as formas nítricas. E tanto é que a forma mais absorvida é a forma de nitrato. Quando essas bactérias encontram os pelos radiculares, ocorre o processo de colonização. Uma multiplicação inicial dessas bactérias se forma sobre a superfície desse pelo radicular e o pelo radicular começa a multiplicar as suas células e a se curvar. Como se ele estivesse querendo proteger, criar uma capa sobre essa colônia de bactérias. Então essa já é a primeira vantagem que essas colônias de bactérias possuem. A questão da proteção. Nós estamos falando, portanto, de uma simbiose. Lembrem-se disso. Além da questão da proteção, uma vez que essas bactérias se encontram em contato praticamente íntimo com o metabolismo da planta de soja, elas também são capazes de se beneficiar com os nutrientes que são gerados e metabolizados pela própria planta de soja. Então, a simbiose se configura em vantagens auferidas para os dois lados. Do lado da soja, agregação de nitrogênio. Do lado das bactérias, proteção e nutrição. E é tão interessante esse processo que hoje, na maioria das recomendações técnicas que nós utilizamos para se produzir soja, não há nenhum tipo de recomendação de adubação nitrogenada. Principalmente nos casos onde nós fazemos a inoculação dessas sementes. No processo de preparo das sementes antes delas serem inseridas ao solo. A inoculação é um processo bastante importante, custa barato, não tem um custo elevado. E pode ser feito tanto em nível industrial como em nível de fazenda, no pré-plantio. E o mais recomendado é que seja feito dessa forma mesmo, um pouco antes do plantio, senão diretamente na caixa da semeadora. Principalmente com os inoculantes turfosos. O que nós devemos lembrar é, quando nós compramos o inoculante, esse inoculante vem, de certo modo, desidratado e, em outros casos, até liofilizado. O que isso significa? As bactérias, elas vão apresentar o mínimo de água em suas células para permitir a sua sobrevivência. E na hora em que nós fazemos o preparo da cauda de inoculante na nossa fazenda, nós hidratamos essas células dessas bactérias, de modo que elas vão entrar em contato íntimo com as sementes e, do momento que elas emitirem as suas pequenas radicelas, esse contato se intensifica a ponto de formar os nódulos, isto na sequência, dentro de alguns dias, dentro de algumas semanas. Então, é importante a gente pensar nisso dessa forma, porque isso é uma medida para os engenheiros agrônomos pensarem em reduzir os custos de produção. Eu não vou pensar, por exemplo, numa adubação nitrogenada com a ureia, porque os insumos químicos sintéticos cada vez mais estão ficando caros e os produtores têm sentido uma pressão na redução das suas margens de lucro. Claro, nós devemos recomendar a adubação com nitrogênio em algumas situações muito específicas, como, por exemplo, solos que já estejam com a sua capacidade, com a sua presença de nitrogênio mais reduzida, solos mais depalperados, solos mais secos, onde a gente percebe que as bactérias podem ter dificuldade na sua sobrevivência e na sua simbiose. Aí sim nós pensamos nesse tipo de adubação. Ou em casos onde há necessidade real de se promover um arranque muito mais rápido das plantas de soja. Porém, a maioria dos estudos sobre adubação de soja e adubação nitrogenada indicam pela não adubação deste insumo, não uso desse insumo, porque nós temos as bactérias que fazem esse processo por nós. Uma outra característica importante, antes de a gente passar para o próximo slide, vocês estão percebendo que alguns destes nódulos, eles apresentam uma coloração um tanto violeta, um tanto rosacea. Isso é normal. Essa coloração rosacea que vocês estão vendo, indica que existe vida neste nódulo. Essas bactérias, elas estão ativamente trabalhando nesse processo de fixação biológica de nitrogênio. E este indicador, essa coloração, nos indica que o processo está correndo muito bem. Caso nós encontrássemos alguma coloração diferente, por exemplo, uma coloração mais enegrecida ou mais puxado para o tom de marrom, aí nós teríamos um problema, porque indicaria que o nódulo já teria morrido e, na verdade, o que está acontecendo é uma infecção. É um processo de entrada, muito provavelmente, de outras bactérias nocivas ou até mesmo de fungos que podem promover podridões radiculares. Vocês estudaram isso lá na fitopatologia. Lembrem-se disso. Vamos em frente. Aqui nós temos o aspecto geral da planta de soja desde o seu princípio até a planta adulta. Inclusive, ali no meio da imagem, a gente consegue perceber a existência da planta já na sua finalização, nos seus estádios fenológicos finais. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a planta como um todo. A planta, na atualidade, é uma planta muito mais baixa. Ela tem entre 60 e 90 centímetros de altura. Isso depende muito da cultivar. É uma planta ereta, mais lignificada, pilosa nos seus foliulos e também no caule e também nas vagens. E vocês podem perceber que nós temos ali as ramificações e onde partem as ramificações, ou melhor, de onde partem essas ramificações, nós temos gemas que futuramente serão capazes de se transformar em flores e depois serão capazes de produzir as vagens, que também serão pilosas, conforme nós havíamos explicado. É importante salientar também que estas vagens, elas podem aparecer em um número entre três vagens até seis ou sete vagens, dependendo da cultivar, em cada gema axilar. As gemas axilares partem da parte superior das ramificações, conforme vocês estão vendo na imagem mais à direita, mais na parte ali de cima. E cada vagem tem a condição de ter aproximadamente entre três e seis lóculos. O que é um lóculo? É um espaço onde a futura semente se desenvolverá. Portanto, se eu tenho três lóculos, eu terei três sementes. Se eu tenho seis lóculos, eu terei seis sementes. E é interessante a gente evidenciar o papel desse lóculo, porque junto a esse lóculo, se vocês abrirem a vagem da soja, vocês vão perceber que a semente, na maioria dos tempos, se encontra envolta por uma película e essa película, de alguma maneira, se liga a esta semente. Ali está a nossa calasa. A calasa é um vaso derivado da planta-mãe, é um vaso condutor que faz com que as reservas geradas pelo processo fotossintético sejam translocadas da planta-mãe para a semente. É como se fosse o cordão umbilical. Quando nós nos aproximamos da planta mais amarelecida, que está mais ao centro dessa imagem, essa calasa se desliga. E muitos agricultores se utilizam do conhecimento tradicional de pegar uma das vagens e balançá-la próxima ao ouvido, para ter a audição e também o tato de que as sementes estão soltas ou ligeiramente soltas dentro destas vagens. Vale dizer ainda que, para o nosso uso, nós consideramos a soja como uma planta indecente. O que isso significa? As vagens não se abrem naturalmente. As vagens ficam fechadinhas e elas só são abertas no momento em que as vagens são processadas dentro das colhedoras, separando a parte vegetativa das sementes que nós processamos. Ela pode adquirir o hábito decente, sim. Por quê? Muitas vezes nós estamos a campo e a umidade do campo está muito baixa. As chuvas não aparecem. As chuvas não são tão frequentes. Então, logicamente, que a sutura ou a ligação entre as duas partes da vagem elas se abrem e as sementes são soltas ao chão. Então, este é um aspecto a ser considerado ligado à vagem. Vamos aqui dar uma olhada então nessas vagens. Vocês estão vendo conforme eu havia dito. Aqui nós temos a representação das ramificações da soja e em cada ramificação, em cada nó que vocês estão vendo, aparentemente existe uma gema e dessa gema há a derivação neste caso da imagem de duas vagens mas nós podemos ter três vagens, quatro vagens depende muito da cultivar. E por último, aqui na parte direita do slide vocês estão observando os foliulos. A planta de soja possui folhas compostas. Isso que está na mão do pesquisador é um foliulo. na verdade é uma folha completa e cada elemento destes três que vocês estão vendo é um foliulo. Então, as folhas são compostas por três foliulos ou o que a gente costuma chamar de trifólio. Aqui nós temos os estágios fenológicos para vocês reconhecerem como que eles estão na planta de soja. Todas as plantas possuem o VE não somente a soja. O VE é o estágio de emergência não é o estágio de germinação. Algumas literaturas trazem para nós tanto o VE como a germinação como o estágio V0. Esse estágio V0 é um estágio onde nós não temos a planta formada apenas a emissão da radícula lá na semente ela começa a germinar então é um estágio que a gente não considera para fins botânicos ou que não considera para fins fenológicos é apenas um prosseguimento de um estágio de germinação agora a partir do momento em que a planta emerge aí sim a gente já começa a considerar a planta dentro de estágios fenológicos característicos O VC é o estágio de cotiledone expandido são as primeiras folhinhas entre aspas que aparecem são pequenas folhas na verdade são tecidos de reservas secundários das sementes o que acontece no processo de germinação e de emergência só para vocês entenderem cada semente é composta por um embrião e por suas reservas assim grosseiramente falando no caso da soja nós temos o endosperma alimentando este embrião de uma maneira mínima para manter a sua sobrevivência enquanto a semente está adormente a partir do momento em que a semente é embebida ela adquire água ela reduz a concentração principalmente do ácido abscísico que é o que impede o processo de germinação acontecer e daí nós temos a síntese de outros fitohormônios a exemplo das auxinas e das giberelinas que vão começar a mobilizar as reservas e vão auxiliar no processo de alongamento celular e a citocinina depois auxilia no processo de multiplicação das células pois bem a semente germina a semente começa o seu processo de expansão só que aquelas reservas que se encontravam na semente por meio do endosperma elas não são reservas eternas e a planta precisa de muita energia para emergir e para se fixar na superfície do solo neste momento então os cotiledones entram em ação quando os cotiledones se encontram totalmente abertos significa dizer que eles já começam a translocar a sua energia acumulada para o meristema apical para os meristemas apicais para que a planta cresça em altura e aumente também a profundidade do seu sistema reticular numa tentativa de se estabelecer quando nós chegamos no V1 vejam só nós temos o primeiro nó bem informado folhas unifolioladas expandidas com a primeira folha trifoliolada aberta de tal modo que os bordos de cada foliolo não estejam se tocando ou seja a gente começa a contar o V1 e os outros Vs a partir do momento em que nós temos o primeiro trifólio ou o trifólio em questão aberto no caso V1 seria o primeiro trifólio no caso do V2 nós temos o segundo nó bem informado o primeiro trifólio totalmente expandido e o segundo trifólio também aberto aberto no sentido de os bordos dos foliolos não estarem se tocando em si e assim segue para os Vs adiante V3 seria o terceiro trifólio terceiro nó o terceiro trifólio já com abertura suficiente para que os bordos dos foliolos não se toquem e assim sucessivamente já nesse slide vocês estão enxergando os estádios fenológicos da fase reprodutiva quando nós chegamos na fase de florescimento começando ali pelo R1 e terminando lá no R8 bom para a gente poder interpretar então essa situação a gente pode dizer que para uma planta quando ela apresenta uma flor aquela planta em questão já chegou ao R1 porém a gente tem que imaginar que dentro de um campo de produção de soja a gente tem entre 200 mil plantas e 320 mil plantas é muita planta então como que a gente pode dizer olha chegamos ao estágio reprodutivo apenas quando mais de 50% das plantas na área então se nós estivermos trabalhando com 300 mil plantas em um hectare 150 mil plantas devem apresentar uma flor aberta aí nós estamos em R1 claro que o produtor não fica observando no campo 150 mil plantas de uma vez ele não tem este enfoque e também não interessa nesse momento essa transição de um estágio vegetativo para o estágio reprodutivo e formação das flores é muito visível e o tempo é muito curto entre R1 e R2 quando a gente chega no R2 que nós falamos sobre florescimento pleno as flores estão no ápice da planta estão nas partes mais altas da planta então é nesse momento que empiricamente o produtor sabe entramos na fase reprodutiva ok na fase R3 nós já temos a formação dos famosos canivetinhos as pequenas vagens em cada uma das gemas axilares elas vão ter um tamanho muito pequeno apenas 5 milímetros e geralmente aparecem num dos quatro últimos nós do caule então nós podemos dizer que este florescimento no ápice vai gerar primordialmente as vagens no ápice da planta e depois ela terá o desenvolvimento ao longo da planta como um todo então nós podemos dizer que a planta de soja ela tem o seu florescimento de uma forma heterogênea mas a produção das vagens geralmente obedece o sentido ápice base tá bem em R4 nós já temos vagens completamente desenvolvidas em R5 nós temos o início do enchimento do grão e aqui nós vamos destacar uma situação que é muito importante pessoal a gente tem que pensar sempre na interação da soja com plantas daninhas com plantas invasoras e todos vocês sabem que o trabalho na lavoura de soja precisa envolver uma série de cuidados específicos principalmente com relação ao uso de princípios ativos ou mecanismos de ação de herbicidas para que a gente não gere resistência que é o que está acontecendo nós temos uma variedade de casos onde são utilizados poucos mecanismos de ação preferencialmente se utiliza o glifosato principalmente nas cultivares que são resistentes ao glifosato e o que acontece é que o número de espécies resistentes tem se tornado cada vez maior como é o caso da buva como é o caso do capim amargoso e outras oito espécies pelo menos registradas aqui no Brasil então a gente tem que tomar o cuidado com relação ao manejo no uso desses mecanismos de ação promover a rotação desses mecanismos aí quem vai ensinar esse manejo de plantas daninhas para vocês é a professora Aline na disciplina dela no entanto aqui eu vou ensinar um conceito para vocês ou pelo menos recuperar um conceito para vocês que é o conceito de período crítico de prevenção da interferência ou o PCPI nós falamos disso nas culturas anteriores nós devemos nos lembrar que o PCPI é um período crítico no qual a gente não deve ter plantas daninhas no campo a nossa planta de cultura neste caso a soja deve se desenvolver plenamente deve se desenvolver a contento sem a companhia de plantas invasoras porque se houver plantas invasoras elas vão comprometer definitivamente a produtividade podendo reduzir essa produtividade na ordem de 40% 50% ou às vezes até 80% de perdas agora se eu estou falando sobre o PCPI qual é este período? para a cultura da soja o PCPI se inicia a partir do 20º dia após a emergência ah professor por que não antes? bom antes se a gente recuperar a discussão que nós tivemos há alguns slides a planta depende das suas próprias reservas ela depende das reservas cotiledonárias então ela não vai ter interferências negativas da presença de outras plantas daninhas pode ter uma interferência logicamente se houver lagartas se houver insetos picadores sugadores aí é um problema sério no entanto se a gente parar para pensar somente na convivência da soja com plantas daninhas nesta fase antes dos 20 dias não tem problema a partir do 20º dia até aproximadamente o 60º dia 65º dia é o PCPI da cultura com 60 a 65 dias nós estamos nos aproximando aqui do processo de enchimento de grão entre R3 e R5 então se eu tiver uma convivência com as plantas daninhas isso pode ser potencialmente perigoso porque a planta não vai se desenvolver o máximo que ela pode principalmente em termos de alha foliar e com isso ela não vai conseguir fazer fotossíntese com menos reservas menos vagens ou menos flores até nós vamos ter até abortamentos e com menos reservas também o enchimento dos grãos ou enchimento das sementes acaba sendo prejudicado as sementes acabam ficando com baixa densidade por falar ainda em manejos é interessante que lá um pouquinho antes do R1 ainda na fase vegetativa a gente invista na adubação de boro o boro é um elemento fundamental para fixação tanto das flores como posteriormente da vagem se uma planta está mal nutrida suas vagens caem isso é fato se uma planta tem convivência exacerbada com plantas daninhas uma planta de soja ela também perderá suas folhas e perderá suas vagens o boro mitiga um pouco esse problema porque ele aumenta a capacidade de fixação dessas vagens a gente vai discutir isso com mais propriedade na parte de nutrição mas é interessante já salientar fazer esses relacionamentos porque a gente fala sobre estádios fenológicos da cultura mas é interessante saber que a fenologia nos ajuda a saber em que partes ou fases do cultivo a gente pode trabalhar com certos manejos manejo de controle de insetos manejo de controle de nematóides manejo de controle de plantas daninhas e outros quando a gente chega a R6 a gente pode dizer que o grão está cheio ou completo no entanto ele não está na sua forma de máxima maturidade fisiológica por se tratar de uma dicotiledônea a umidade de uma semente num estágio de maturidade fisiológica ela estaria por volta dos 40% e quem é produtor de soja sabe colher sementes de soja 40% não vai dar em nada as empresas esmagadoras na verdade recebem a soja com umidades entre 18% e 14% se for uma umidade muito baixa pode haver descontos pode haver um número muito grande de sementes quebradas e se a umidade for muito alta acima dos 18% 19% até 22% a gente vai ter um gasto energético na indústria para fazer a secagem dessas sementes até a umidade adequada para o posterior esmagamento então nessa fase R6 a gente não espera fazer a colheita o início da maturação se dá em R7 quando pelo menos ali uma vagem começa a ganhar a coloração amarela mas não é fase de colheita ainda e quando a gente chega em R8 que é a fase de maturação plena aí nós temos 95% das vagens com coloração de madura e a gente tem que acompanhar tão somente o aspecto da planta e principalmente fazer análises de umidade a campo para que a gente tenha uma ideia do como está a umidade da semente para a gente poder colher no tempo certo alguns produtores se utilizam da estratégia de dessecantes ou seja eles se utilizam de produtos químicos que dessecam a planta ou seja retiram a sua umidade e homogeneizam esse processo de maturação a gente tem que acreditar que se eu planto 200 mil plantas por hectare embora elas sejam da mesma cultivar e tenham sido plantadas no mesmo dia não há como garantir para vocês que todas elas vão se comportar exatamente da mesma forma não há como dizer para vocês que todas elas vão maturar no mesmo momento terão a mesma umidade então uma tática que o produtor utiliza é justamente o uso dos dessecantes em alguns casos herbicidas que tem o poder logicamente de quebrar algumas das paredes celulares e membranas celulares das plantas de soja fazendo com que a água se evapore de um modo muito mais rápido e a planta acaba se estabilizando numa umidade que fica perfeito para a colheita se a planta estiver verde para a colhedora nós teremos alguns problemas no processamento interno dessas plantas então as plantas estando mais amarelecidas com aspecto senescente acaba sendo mais interessante tá certo? Pois bem vamos fazer da seguinte maneira pessoal o próximo tópico é o tópico de melhoramento genético da cultura nesta aula eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho sobre nutrição também então vou falar um pouquinho mais rápido dessa questão do melhoramento genético e a gente vai fazer uma segunda parte desse vídeo onde eu vou ilustrar para vocês a parte de nutrição da planta pelo menos a primeira parte da nutrição então vamos em frente inicialmente então vocês se lembram que a soja entrou na Bahia e posteriormente foi para os estados do sul do Brasil na atualidade ela ocupa praticamente o território brasileiro inteiro graças ao melhoramento genético convencional o qual conseguiu tropicalizar a cultura da soja ou seja alguns dos acessos que estavam sendo melhorados dentro de centros de pesquisa de universidades eles conseguiram resistir melhor ao cultivo em condições de clima mais quente e menos úmido condições que fogem a do centro de origem no entanto algumas mutações espontâneas também aconteceram no sentido de auxiliar nesse processo de tropicalização só que na atualidade a soja está tão melhorada mas tão melhorada que a gente está recorrendo demais ao melhoramento biotecnológico desta soja com o uso de biologia molecular para inserirmos algumas características externas e que não são típicas da espécie soja por exemplo a resistência que a soja tem a lagartas desfoliadoras a resistência que a soja tem a aplicação de alguns herbicidas temos exemplos do dicamba temos exemplos do glifosato e mais recentemente até os chineses têm abordado bastante o uso da edição genética para a melhoria da cultura da soja transformando a soja em uma planta com um fenótipo praticamente perfeito resistente a secas resistente a geadas leves resistente a plantas daninhas resistente a sombreamento com arquitetura mais próxima com ângulos mais fechados das ramificações frente ao caule principal e com a possibilidade inclusive de aumento de densidade no ambiente então vejam o quanto que nós estamos prosseguindo este é o panorama do melhoramento da soja e quando a gente fala sobre fenótipo perfeito se a gente pensar em semelhanças buscamos o mesmo tipo de fenótipo para a soja e para o milho que são as duas principais commodities então o que nós queremos uma planta de arquitetura compacta conforme nós havíamos falado plantas mais eretas com folhas com direcionamento ascendente o que vai nos permitir a maior inserção de plantas por hectare menor suscetibilidade às doenças principalmente a ferrugem asiática facopsora pacchirise que é a principal doença da cultura da soja e que nos força a estabelecer o vazio sanitário maior resistência a insetos aos afídeos e outros macro-organismos considerados como pragas melhor competitividade com relação às plantas daninhas formação de frutos e sementes mais resistentes aos insetos praga e com maior capacidade de acúmulo de reservas e plantas com ciclos maleáveis que permitam obter bons índices de produtividade mesmo nos ciclos mais precoces por falar em ciclo a planta de soja ela tem os seus ciclos super precoces finalizando ali por volta dos 85 90 dias mais os ciclos mais adequados que seriam ciclos médios eles estariam no entorno de 110 até 130 dias os ciclos mais tardios podem chegar a 180 dias e também nós temos o exemplo da soja perene que ela resiste por até aproximadamente 18 meses 19 meses ainda produzindo mas isso aí seria uma exceção em não ao cultivo de soja perene pelo menos em nível comercial e uma outra questão em termos de fenótipo perfeito seria a seletividade com relação aos herbicidas ou seja nós aplicamos um herbicida as plantas daninhas morrem e a planta de soja resiste tal como acontece na planta de soja que é resistente ao glifosato em termos de caracterização agronômica rapidamente para a gente poder fechar o raciocínio a faixa ótima de temperatura está entre 22 e 28 graus a temperatura crítica é 10 graus e a temperatura basilar 5 graus se nós chegarmos a 5 graus as atividades metabólicas da soja param em definitivo e quando nós chegamos a 10 graus as atividades metabólicas cessam mas demoram aproximadamente de 5 a 8 dias para retornar ao normal então na atualidade nós não podemos dizer que a planta de soja é uma planta de climas frios e em termos de pluviosidade a planta de soja precisa de 400 a 1200 milímetros bem distribuídos isso considerando a pluviosidade anual ok então eu poderia recomendar por exemplo uma área em que chove num ano 400 milímetros praticamente ali no cerrado brasileiro onde nós temos muitos plantios de soja inclusive suplementados em termos hídricos por meio da irrigação e regiões onde se chove 1200 milímetros por ano claro essa chuva tem que ser bem distribuída não adianta de nada ser uma chuva extremamente concentrada na cultura da soja em si tá bom e em termos de calendário agrícola que nós temos o calendário das principais culturas em termos de plantio a depender da região nós iniciamos o plantio até mesmo em setembro quanto mais ao sul no Brasil o plantio se inicia mais cedo quanto mais ao norte o plantio é mais tardio tá então nós podemos ter regiões como é o caso da Bahia plantando em novembro dezembro e a colheita logicamente que se estende até a partir do mês de fevereiro até o mês de maio aproximadamente quem trabalha mais ao norte geralmente colhe a soja e planta algodão logo na sequência quem trabalha aqui mais ao sul a característica principal é haver a sucessão cultural entre soja e milho de segunda safra ok o que nós chamamos de milho safrinha muito bem pessoal então nós vamos finalizar aqui esta primeira etapa da aula esta primeira parte esse primeiro vídeo e logo na sequência vocês poderão abrir o vídeo complementar no qual nós vamos ilustrar as principais tecnologias e métodos envolvidos na produção de soja novamente a parte técnica e depois nós vamos falar sobre a nutrição da cultura da soja ok um forte abraço a todos espero vocês no fórum e espero que vocês assistam também o nosso segundo vídeo o nosso vídeo complementar muito bem pessoal nós acabamos de terminar a nossa primeira etapa da nossa aula olha que bacana quantas informações nós conseguimos discutir nós discutimos a parte de botânica a parte de fenologia e ainda discutimos uma questão ligada ao fenótipo perfeito da cultura da soja vocês viram quantas características interessantes bom agora está na hora da gente dar uma relaxada dar uma descansada você pode tomar uma aguinha pode comer alguma coisa que daqui a pouquinho a gente volta enquanto nós vamos fazer esse pequeno intervalo vamos aqui prestigiar os nossos patrocinadores e daqui a pouquinho a gente já retorna mais da metade do Brasil já tem Massa e Ferguson agora essa tecnologia única apresenta mais um nome de peso no mercado Maxion o trator que já nasceu líder conheça na Agrimac os detalhes deste impressionante lançamento Maxion para grandes desafios grandes soluções depois dessa já viu o que vai sobrar para os outros né Agrimac máxima tecnologia agrícola o veículo ideal para o Brasil planejado no Brasil construído no Brasil para as nossas condições picape jipe valente como um jipe picape jipe agora também tração somente em duas rodas carroçaria ampla cabina folgada para três pessoas e o famoso motor wheelies potente e econômico com 90 HP tem reserva de força e proporciona menor consumo de combustível na cidade o picape jipe tração em duas rodas com entregas mais rápidas garante maiores lucros examine o picape jipe no seu concessionário muito bem pessoal voltamos aqui para a nossa segunda etapa da aula e claro que esses patrocinadores todos eles na verdade não existem já existiram na nossa história foi só uma brincadeira para a gente dar uma relaxada só uma brincadeira para a gente poder dar um pouquinho de risada e voltar a ter a nossa atenção para o conteúdo sem mais delongas vamos para a parte dois dessa aula muito bem pessoal nós estamos começando a segunda etapa da nossa aula online número dois de agricultura especial dois e nessa etapa nós vamos continuar a falar acerca dos aspectos técnicos da cultura da soja só relembrando na primeira parte nós abordamos basicamente as questões ligadas a clima a controle de plantas daninhas a botânica e a fenologia da cultura da soja e nós aprendemos que a cultura da soja é uma cultura que pode ser trabalhada em temperaturas por volta de 22 até 26 ou 27 graus no entanto existem muitos produtores que trabalham com a cultura da soja em temperaturas superiores por volta dos 32 33 graus isso afeta a cultura eu diria para vocês que não embora isso seja de certa maneira contraditório a nossa teoria da termodinâmica a teoria da termodinâmica como vocês já devem ter ouvido falar estabelece que quanto maior é a temperatura maior é a velocidade dos processos metabólicos isso até poderia ser interessante do ponto de vista da fotossíntese porém a fotossíntese ela acelera logicamente a temperaturas um pouco mais altas mas temos um certo limite a partir deste limite a planta para de fazer a fotossíntese que é o ponto de compensação mas ela continua respirando e aumentando a sua taxa de respiração a fotossíntese poderia ser considerada como um processo anabólico e a respiração um processo catabólico ou seja de degradação então quanto maior a temperatura maior também será a intensidade da respiração por vezes até muito maior que a própria fotossíntese e a planta de soja acaba perdendo o rendimento e com isso a gente não consegue fazer o acúmulo de reservas adequado por isso é que nós podemos dizer chegamos a 30 32 graus ainda é possível produzirmos com certo conforto a partir dessa temperatura infelizmente já não é mais possível se estabelecer uma boa produção e quando a gente chega a 36 graus a gente tem um processo que nós chamamos de degradação proteica o que significa isso? as proteínas elas começam a perder a sua conformação em termos estruturais as proteínas elas funcionam quando estão na sua estruturação terciária essa estruturação varia de acordo com as moléculas de acordo com as proteínas isso eu estou falando em termos de forma mas em termos de função as proteínas ativas todas são terciárias e na medida em que a gente tem a temperatura cada vez maior chegando a 36 37 38 graus essas proteínas vão perdendo a sua conformação se transformando nas suas formas secundárias ou até mesmo primárias é mais ou menos o mesmo efeito que acontece quando a gente frita um ovo a gente coloca a clara do ovo sobre uma chapa quente e imediatamente ela se transforma naquele aglutinado branco que vocês conhecem que nós consumimos aquele branco já é a proteína sem função alguma totalmente dilacerada enquanto que a clara representa a proteína na sua função máxima ou a proteína funcional como nós podemos afirmar então acima de 37 graus infelizmente não se é possível cultivar a cultura da soja mas vamos continuar nós estávamos falando sobre a questão climática falamos a questão de ciclo também e vamos falar agora sobre a temática tecnologias e métodos envolvidos que é de onde nós paramos na parte 1 da nossa aula tá bom apenas para relembrá-los aqui nós temos o calendário agrícola da cultura da soja só que aqui ele está muito mais definido lá no nosso primeiro calendário agrícola eu havia apresentado para vocês o geral de quando se planta soja e de quando se colhe soja e aqui a gente pode ver de uma maneira um pouquinho mais definida uma comparação entre os estados do sul e os estados do centro-oeste e também do norte e nordeste a exceção na verdade roraima não está aqui mas se estivesse a gente veria a cor verde que significa plantio aqui no meio do ano começando em maio com o seu máximo plantio em junho até julho tá e a colheita no tempo oposto seria por volta de novembro dezembro tá então nós podemos observar que a maioria dos estados concentra o seu plantio no mês de novembro quando a gente foca logicamente na questão do centro-oeste tá o sul ainda pode conduzir o plantio da soja em novembro no entanto é mais comum a gente verificar o plantio em setembro tal como nós podemos ver no estado do Paraná e no estado do Rio Grande do Sul também tá alguns estados do norte e nordeste a exemplo de Rondônia Maranhão e Piauí executam seus plantios no mês de dezembro quanto mais próximo nós estivermos da linha do Equador mais tardio é o plantio e também mais tardia é a colheita no caso de Rondônia por exemplo há a possibilidade de se colher até o mês de julho mas são casos mais restritos tá certo aqui nós temos novamente a questão da fenologia da soja e aqui a gente consegue ver pelo esquema de um modo um pouquinho mais detalhado como que as vagens elas estão fixas na planta mãe e principalmente a partir ali do R6 para o R7 vocês percebem que a planta ela já se encontra em um processo de amarelecimento enquanto que no R8 que é o estádio de maturação plena a gente já não percebe folha nenhuma isso é natural da planta planta no final de seu ciclo tem esse hábito caducifólio ela perde as suas folhas restando somente as vagens presas nos locais onde antigamente eram as gemas axilares e em cada gema axilar vale a pena afirmar que nós podemos ter duas vagens três vagens na verdade isso depende muito da cultivar mas na maioria dos casos é essa numeração que ocorre de três a quatro vagens por gema axilar e dentro de cada vagem três quatro cinco ou seis sementes é mais incomum termos sete ou oito sementes no entanto a gente consegue ainda encontrar algumas cultivares assim algumas práticas comuns na condução da cultura da soja nós já havíamos falado sobre a questão da inoculação das sementes mas vamos falar agora do tratamento das sementes o tratamento das sementes assim como a inoculação também tem a sua variante feita industrialmente diferentemente da inoculação a gente recomenda que o tratamento de sementes feito com inseticida e fungicida seja feito na indústria por conta da maior homogeneidade e da redução dos perigos relacionados à prática laboral porque todos vocês sabem a realidade laboral nas propriedades rurais brasileiras ela não é exatamente a ideal a realidade não segue aquilo que está sendo pregado por meio das normas regulamentadoras de saúde ocupacional e de segurança no trabalho especialmente no que tanja o uso dos equipamentos de proteção individual fora o fato de que é muito comum a gente observar nessas propriedades além de não serem utilizados os EPIs as misturas acabam não ficando homogêneas então você tem semente que está totalmente recoberta por meio da cauda de tratamento e outras sementes nem tanto por mais que haja um misturador por mais que haja uma betoneira ou por pior que pareça por mais que haja um braço eficiente misturando as sementes com as mãos olha o absurdo onde nós chegamos mas é assim que as coisas funcionam se você quer uma semente tratada com qualidade no geral recomenda-se que ela seja adquirida já tratada por conta dessa homogeneidade agora no que tange a inoculação logicamente quanto mais próximo do plantio é melhor e claro devemos pensar na ordem de execução desses processos se a gente quer trabalhar com uma semente inoculada e tratada nós precisamos garantir que haja um bloqueio entre a cauda de tratamento e a cauda inoculante para que não haja por exemplo o contato de um fungicida com as bactérias tem muita gente que pode me perguntar mas professor um fungicida elimina fungos ele não elimina bactérias correto? não necessariamente os fungicidas eles podem sim ter uma ação deletéria contra algumas bactérias de acordo com as características da cauda principalmente no que se relaciona a acidez dessa cauda se for muito alcalina ou muito ácida isso pode prejudicar as populações das bactérias em si então uma das questões que é muito bem trabalhada pelo produtor rural na atualidade é trabalhar com sementes tratadas inseri-las nas suas caixas de plantio na semeadora e fazer a inoculação direto no suco por meio de um tanque adaptado no trator ou próxima semeadora adubadora é uma prática que tem sido bastante trabalhada também com relação a plantio direto realmente não há muito o que comentar é a prática conservacionista de solos mais adequada vocês verão isso com o professor da disciplina mas nós devemos tomar um certo cuidado para que esse plantio direto seja de fato realizado porque pela minha experiência profissional o que eu tenho observado é que muitas áreas que conduzem o plantio direto no momento em que fazem o plantio da soja a palhada não está adequada claro nós devemos fazer aqui um balanço dessa situação o Brasil é um país que apresenta muitas dificuldades em executar o plantio direto uma vez que nós temos uma temperatura muito alta uma umidade muito alta e um grupo de bactérias fungos e outros micro-organismos que degradam rapidamente a palhada que se encontra sob o solo mesmo que ela tenha uma proporção de carbono muito maior frente à proporção de nitrogênio uma relação cn alta então fica difícil manter palhada sobre o solo ainda mais se nós levarmos em consideração o manejo de plantas daninhas é muito comum que sejam feitas ou melhor que seja feito o tratamento da área com herbicidas entre 60 até 20 dias antes do plantio da soja e muitas vezes se nós fazemos este controle de plantas daninhas muito precocemente ou seja se a gente faz por volta dos 40 dias 30 dias isso pode não ser efetivo porque ao mesmo tempo em que eu controlo as plantas daninhas eu estou controlando também a palhada da cultura que antecedeu a soja e pode ser que eu chegue no momento de plantar soja sem ter palhada suficiente por ter feito um controle com herbicidas de uma maneira muito precoce ou seja não tão próxima ao plantio os estudos dizem que dois controles são eficazes no controle de plantas daninhas no princípio da cultura da soja um controle que é feito 30 dias antes do plantio e outro controle que pode ser feito até 10 dias antes do plantio eu digo isso pelo auxílio que nós trabalhamos junto ao colega engenheiro agrônomo Alberto Donini que fez a sua tese lá na Universidade de Passo Fundo nós trabalhamos junto na composição da tese dele sobre controle de plantas daninhas na soja e nós chegamos a essa conclusão de que o controle é mais efetivo quando você faz a rotação de mecanismos de ação controlando em duas etapas o primeiro controle a 30 dias antes do plantio e o segundo controle a aproximadamente 10 dias antes do plantio tá bom essa pelo menos é a recomendação mas o ideal é que o solo esteja protegido adequadamente com relação a questão de manutenção de palhada pra que nós tenhamos um controle da erosão questão de adubação e calagem é fundamental nós vamos falar sobre isso numa aula específica sobre adubação sobre calagem e nutrição de plantas mas entendam que aqui nós devemos obedecer o princípio da trofobiose ou seja uma planta bem nutrida jamais apresentará sinais e sintomas de doenças ela poderá inclusive sofrer um ataque mais brando de pragas aliás por falar nisso no caso da soja até onde nós temos conhecimento por meio dos artigos científicos a soja suporta um nível de desfolia por volta de 30% ou seja ela pode perder 30% de seu docel foliar que ela manterá o seu patamar produtivo acima disso logicamente quanto menos folhas nós tivermos pior vai ser a consequência com relação a diminuição da fotossíntese da planta aí a gente não vai ter produção tá bom por falar em produtividade também é uma questão que eu não havia falado antes mas é bom a gente falar produtividade da cultura da soja a produtividade média brasileira está por volta de 3.200 a 3.600 quilos por hectare considerando uma população de plantas variável em torno de 200 mil plantas por hectare até 320 mil plantas por hectare e os estudos mais recentes estão apontando para o uso de densidades maiores por volta de 300 mil plantas 280 mil plantas por hectare tá certo o potencial de produtividade isso previsto para 2028 segundo os estudos do USDA que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontam para uma produtividade de 4.200 quilos por hectare no entanto nós sabemos que o potencial da cultura pode chegar até um pouco mais 4.500 quilos por hectare 4.600 quilos por hectare porém eu estou considerando somente o potencial genético da cultura e ofertando condições ideais para o seu cultivo algo que nós sabemos que cada vez mais está ficando difícil dadas as intempéries climáticas que têm sido enfrentadas pelos agricultores nos mais diferentes rincões de produção no Brasil tá bom? é importante que um engenheiro agrônomo e o agricultor eles possam fazer vistorias de campo constantemente um plantio de uma grande cultura não se faz somente pelo fato de se plantar e de se estabelecer estratégias de controle que sejam pontuais por exemplo eu faço plantio e a adubação de plantio depois eu volto para o campo só em V4 aproximadamente de 25 a 30 dias após o plantio para fazer uma adubação de cobertura e depois disso eu só volto para colher não isso não existe isso não é prática adequada de um profissional formado em agronomia nós devemos fazer vistorias de campo constantemente para que nós possamos verificar por exemplo se nós temos plantas atacadas em reboleira plantas que estão apresentando sinais e sintomas de doenças fúngicas ou bacterianas ou até mesmo virais nós devemos verificar se as plantas estão sofrendo estresse hídrico ou seja o nosso esforço em vigiar o nosso plantio ele tem que ser feito praticamente todos os dias claro que fica difícil para um engenheiro agrônomo até mesmo para o agricultor ficar de olho na sua propriedade e isso considerando propriedades que tenham 20 mil hectares 30 mil hectares de produção realmente é bem difícil então para isso nós devemos nos acostumar cada vez mais com o uso de tecnologias de monitoramento seja por via satélite ou seja por aquisição de dados de imagens com o uso de drones algo que tem se tornado bastante comum principalmente para quem usa agricultura de precisão e para quem está evoluindo para o conceito de agricultura 4.0 da mesma maneira nós podemos dizer que o controle de pragas e doenças tem sido cada vez mais facilitado por esse processo em aula específica nós vamos falar quais são as principais pragas e as principais doenças e com relação a colheita e comercialização claro nós falamos algumas coisas na nossa primeira aula porém a gente vai fazer um fechamento a nossa última aula de soja vai abordar um pouquinho sobre as estratégias de comercialização da cultura da soja que são estratégias relacionadas ao mercado presente que é o mercado físico mercado em termos e até mesmo mercado futuro nós temos ferramentas de comercialização muito interessantes que vocês precisam conhecer tá bom vamos então ao nosso próximo tema que são os principais desafios da cultura da soja para o mundo em crise alimentar parece estranho falar que nós estamos em crise alimentar o que vocês acham eu sempre falo para os estudantes que eu leciono que eu tenho o prazer de lecionar que nós estamos em uma constante crise alimentar mesmo que aparentemente as quantidades de alimentos produzidas estejam adequadas ou às vezes até acima do suficiente nós temos problemas de distribuição dos alimentos bastante evidentes nós temos muitos desperdícios e da mesma forma nós podemos afirmar que as grandes culturas elas são capazes de nos nutrir do ponto de vista energético e em alguns casos do ponto de vista proteico mas elas não conseguem por si só complementar todas as nossas necessidades nutricionais então é em cima disso que a gente foca quando nós estamos falando sobre uma crise alimentar e o melhoramento genético exerce um papel bem interessante sobre a cultura da soja e as demais culturas incrementando não somente a questão da produtividade mas incrementando também algumas características importantes do ponto de vista nutricional a gente viu isso nós vimos algo parecido lá na cultura da mandioca cujo melhoramento genético entregou para a comunidade de produtores cultivares que são mais enriquecidas com carotenoides que são os precursores da vitamina A que são aquelas mandiocas que possuem a polpa mais amarelada algumas delas mais avermelhadas até isso pode se repetir na cultura da soja tendo em vista que a cultura da soja está presente no nosso dia a dia de uma maneira indireta em verdade mas está presente nos nossos dias tá bom então nós temos aqui algumas situações para serem observadas a primeira delas seria a promoção de programas de melhoramento genético que busquem aumentar a rusticidade da cultura frente às intempéries climáticas e quando nós falamos em intempéries é muito comum que as pessoas pensem ah, estamos falando sobre estresse hídrico falta de água não é somente a isso não é também o excesso de água é também com relação às mudanças de temperatura vocês podem notar que no verão de 2020 nós não tivemos temperaturas tão altas assim favoreceu a cultura da soja é bem verdade mas se nós tivermos uma inversão térmica onde a temperatura abaixe além daquilo que é média isso pode atrapalhar o cultivo então nós devemos observar as intempéries climáticas com enfoque bastante ampliado e que o melhoramento possa produzir cultivares que respondam bem dentro de cada bioma dentro de cada região de produção que respondam adequadamente para entregar uma produtividade mais adequada além disso promoção de programas de melhoramento genético que busquem melhorar aspectos nutricionais do grão como por exemplo o teor de carotenoides e vitaminas conforme nós destacamos no exemplo da cultura da mandioca inserção de mudanças tecnológicas que reduzam o impacto ambiental da sucessão de plantios onde a soja se insere na maioria dos casos o que nós percebemos é uma sucessão soja milho ou soja algodão então nós poderíamos promover mudanças nos sistemas produtivos mudanças mais sutis é bem verdade com o uso de rotação de culturas com adubações verdes com o uso de consórcios uma boa saída é a utilização da cultura da soja e logo na sequência nós trabalharmos com milho braquiária sistema santa fé de produção de milho denominado popularmente ou nós podemos nos utilizar também de sistemas integrativos como o sistema de lavoura pecuária ou como o sistema de lavoura pecuária floresta claro guardando as suas devidas proporções e adaptações eu não vou conseguir a máxima produtividade de uma cultura se eu diminuir a densidade de plantas em favor da inserção de uma outra cultura isso é verdade no entanto nós estamos falando sobre a sustentabilidade de um sistema e se torna fundamental nós pensarmos na manutenção dessa sustentabilidade na criação de novos patamares de produção e não simplesmente novos patamares de produtividade e por fim investimentos para agregação de valor à matéria-prima como por exemplo torná-lo um produto in natura ou processado para a venda nos mercados locais e regionais a gente tem que infelizmente concordar com o fato de que a soja é uma cultura que apresenta grande liquidez mas é uma cultura que não apresenta alto valor agregado para o produtor para vocês terem uma ideia do agronegócio inteiro da soja pensem no produto interno bruto da soja ou no valor bruto de produção da soja vocês sabem quanto que fica na mão do produtor a cada 100 dólares que são gerados na cadeia produtiva da soja como um todo só 18 dólares ficam na mão do produtor o resto outros 18 dólares ficam com os vendedores de insumos com as empresas produtoras de insumos e na outra ponta o restante desse recurso se nós temos 18 para o produtor 18 para o setor de insumos nós temos 64% que ficam nas mãos da agroindústria do setor logístico e do setor de serviços nós precisamos de certa maneira mudar essa lógica então uma das maneiras é investir no processamento do produto em nível local na agregação de valor em nível local vendendo produto in natura tem muita gente que gosta de salada de soja tem muita gente que gosta de shoyu tem muita gente que gosta de uma série de produtos que são oriundos da soja in natura ainda mais levando em consideração que a soja preta ouçam isso que eu estou falando a soja preta que é uma inovação que a Embrapa trouxe exatamente este ano para os produtores de soja ela pode agregar na saúde das pessoas principalmente no que tange a produção de produtos funcionais antioxidantes essa cor preta que vem da soja vem da produção de antocianinas que é mais exacerbada no tegumento desta semente quanto mais antocianinas mais antioxidantes nós teremos na planta isso é verdade a planta vai ter mais quantidade de antioxidantes se a gente aproveitar isso para a nossa saúde os antioxidantes vêm para as nossas células os antioxidantes vêm para o nosso metabolismo e isso é um fator de venda muito interessante é uma agregação de valor muito interessante além disso investir no mercado de orgânicos e produtos saudáveis investir em melhorias tecnológicas que proporcionem redução de custos com insumos o uso da agricultura de precisão e inteligência artificial na distribuição dos insumos o investimento em irrigação e condicionamento de solo especialmente promovendo a cultura da soja em regiões mais secas como o semiárido do nordeste brasileiro isso está acontecendo já nesse momento na região do Maranhão Tocantins Piauí e Bahia investir ainda em infraestrutura de armazenagem e de logística ampliando a importância principalmente do modal ferroviário diminuindo o custo Brasil que é o custo logístico e de impostos atrelado a esse escoamento de produção e também a aprendizagem sobre o mercado e comercialização internacional que é algo que nós vamos fazer na última aula sobre soja tá bem? Vamos dar continuidade espero que vocês estejam entendendo todos os aspectos que nós estamos explicando agora vamos adentrar a temática de nutrição da cultura da soja tá? Bom a questão da absorção de nutrientes na cultura da soja pode ser influenciada por uma série de fatores dentre eles as condições climáticas chuva e temperatura algumas diferenças genéticas entre cultivares a disponibilidade de nutrientes do solo e os tratos culturais a cultura da soja em si característicamente já é uma cultura que absorve muitos nutrientes que extrai e exporta muitos nutrientes tá? e quanto mais quente estiver maior vai ser a absorção de nutrientes então nós não podemos simplesmente padronizar a adubação da soja a nutrição da cultura pra todo o Brasil ou pra todo o mundo como tem ocorrido muitos engenheiros agrônomos de maneira equivocada fazem dessa maneira né? eles simplesmente se utilizam de alguns materiais que são publicados em livros principalmente pelos centros de pesquisa e pela extensão rural se utilizando desses materiais extrapolando seus resultados pra condições diferentes por exemplo é como se eu estivesse me utilizando de um material publicado pelo IAPAR que é voltado para o Paraná e para São Paulo e vou me utilizar da mesma planilha de adubação lá pra região nordeste isso é um absurdo então nós devemos pensar que existem essas influências com relação à absorção quanto mais quente geralmente a absorção é maior e claro o papel do fósforo é muito importante para formar um bom sistema radicular e o papel do potássio é melhor ainda e maior ainda no sentido de translocar esses nutrientes dentro da planta uma vez que o potássio é este carreador natural de nutrientes tá certo? aqui nós temos pra vocês então a quantidade absorvida e a exportação de nutrientes como que nós devemos interpretar isso? nós devemos interpretar da seguinte maneira há a exportação ou melhor a extração pra formação de grãos o que resta ali nos restos culturais e o total e desse total aquilo que é exportado ou seja aquilo que o grão leva embora e o que nós e é o que nós consumimos no nosso dia a dia então vamos pensar da seguinte forma ali para a parte da planta vamos considerar primeiro pro total porque fica mais fácil de entender pra cada mil quilos de planta ou para cada mil quilos de soja tá? parte aérea e grãos eu vou precisar de 83 quilos de nitrogênio dos quais 61% desses 83 quilos são exportados nos grãos tá bem? é basicamente isso no caso do fósforo do P2O5 eu preciso de 15,4 quilos de P2O5 pra cada mil quilos de planta produzido pra cada mil quilos produzidos ok? dos quais 65% desses 15,4 são exportados para os grãos ok? é claro que no fim das contas aqueles mil quilos de planta eles são mais interpretados como mil quilos de grão então no jargão convencional a gente troca aquela questão dos mil quilos de planta para mil quilos de grão então a gente tem que pensar da seguinte maneira pra que eu possa produzir mil quilos de grão que é o foco da nossa nutrição eu vou precisar de 83 quilos de nitrogênio perfeito? na verdade quando a gente fala mil quilos de grão é porque eu estou pensando em nutrir a planta como um todo percebem? eu vou precisar de 83 quilos de nitrogênio para nutrir a planta como um todo no entanto se eu focasse somente nos grãos eu precisaria de 51 quilos só que se eu adubar a planta com 51 quilos de nitrogênio a cada mil quilos de grão eu não teria nutrição suficiente para a planta estão percebendo? então por isso é que a gente fala olha para cada mil quilos de matéria verde aí a gente consolida bem esse entendimento para cada mil quilos de matéria verde eu preciso de 61 quilos de nitrogênio para cada mil quilos de matéria verde eu preciso de 15.4 quilos de P2A5 para cada mil quilos de matéria verde eu preciso de 83 quilos de nitrogênio me desculpe eu falei 61 porque eu estava olhando a questão da porcentagem para cada mil quilos de planta de matéria verde eu preciso de 38 quilos de K2O e assim sucessivamente entenderam? essa que é a lógica então só recapitulando para cada mil quilos de matéria verde produzidos eu preciso de 83 quilos de nitrogênio 15.4 quilos de P2O5 e 38 quilos de K2O eu estou pensando lá no grão mas se por acaso eu adubar com a quantidade necessária somente para o grão aquilo que é destinado aos restos culturais que é necessário para o metabolismo da planta não vai ser suficiente se eu focar só no grão por isso que eu tenho que pensar aqui na linha do total tá bom? e aqui na questão da exportação é só para ilustrar para vocês qual é o nutriente mais importante ou mais exportado para o grão o que o grão precisa mais e vocês estão vendo ali na nossa ordem na parte de baixo do slide que nós precisamos muito mais de nitrogênio na sequência do fósforo na sequência do potássio na sequência do enxofre na sequência do magnésio e na sequência do cálcio tudo bem? o cálcio é o que a planta menos precisa já com referência aos micronutrientes ali nós estamos falando agora em gramas a cada mil quilos de matéria verde ou mil quilos de matéria seca também tá? podemos entender então ali que eu vou precisar de 77 gramas de boro 515 gramas de cloro 460 gramas de ferro e 130 de manganês aí vocês podem pensar assim ah, então quer dizer que eu vou ter que adubar a cultura da soja com cloro com ferro e com manganês? para os dois primeiros não ninguém faz adubação com cloro e também ninguém faz adubação com ferro principalmente nos solos oxídicos brasileiros os nossos solos já tem uma quantidade de ferro suficiente para nutrir adequadamente a cultura da soja então ninguém faz adubação com ferro as únicas adubações que nós fazemos é de boro conforme nós explicamos na primeira parte do vídeo para segurar os botões florais e as vagens e também nós fazemos com manganês pensando na questão da fotossíntese e com o zinco também para aumentar as defesas naturais que a planta possa ter auxiliando principalmente na síntese perdão das fitoalexinas tá bom? pessoal então com base nisso eu vou deixar esse quadro para vocês nós vamos parar neste instante nesse momento da aula a próxima aula vai trazer mais dados sobre nutrição da cultura da soja são mais dados técnicos ok? então com isso nós vamos ficar com o pensamento de que a nutrição da planta se inicia pelo nitrogênio mas ninguém aduba com o nitrogênio ou muitos poucos produtores fazem isso porque o nitrogênio já é aportado pela associação simbiótica então no nosso pensamento a gente parte da nutrição da planta por meio do P2O5 por meio do fósforo tá bom? e os mais importantes em termos de micronutrientes em ordem são o zinco ou perdão o manganês o zinco e o boro são estes os mais importantes para a nossa planta tá? a gente vai explicar a função de cada um com a mais calma na nossa próxima aula tudo bem? ufa finalmente nós acabamos a segunda etapa da nossa aula e olha que a gente quase preparou um adubo para a cultura da soja olha quantas informações interessantes quantas temáticas que nós discutimos e especialmente nós compreendemos mais no finzinho da aula que embora nós não precisemos fazer a adubação da cultura da soja por nitrogênio a gente deve prestar atenção sim na qualidade da fixação biológica de nitrogênio e por consequência a qualidade do processo de inoculação também visualizamos a grande importância dos demais nutrientes e em escala nós observamos que dentre os macronutrientes além do nitrogênio nós devemos inserir em escala o fósforo basicamente no plantio ou na base como nós costumamos chamar e logo na sequência nós devemos pensar nos demais nutrientes apresentando grande importância logicamente o potássio que é um carreador de nutrientes um carreador molecular e por fim o que menos é exigido em termos de macronutrientes é o cálcio porém a planta é bastante responsiva sim a aplicação de cálcio e até bem interessante que nós investamos nesse processo de adubação com cálcio para aumentar a resistência das paredes celulares já do lado dos micronutrientes vocês conseguiram observar a importância do boro nós discutimos sobre isso para fixação dos botões florais e na sequência fixação das vagens também falamos um pouquinho do zinco e seu papel na constituição das fitoalexinas que são as defesas naturais das plantas e também nós destacamos a não necessidade de trabalhar por exemplo com ferro uma vez que os nossos solos já são bastante ricos em ferro tá certo bom pessoal espero que vocês tenham gostado me perdoem se essa aula foi longa mais longa do que normal porém nós precisávamos ganhar terreno para o entendimento dessa fase de preparo para que nós possamos plantar a soja lá na próxima aula nós complementamos o tema nutrição e já partimos para a análise de campo e finalmente pragas e doenças nós estamos avançando bem leia os materiais complementares faça os exercícios do fórum e claro sempre que você tiver dúvida você pode entrar em contato conosco por meio dos canais oficiais da Unicesumar bora pro fórum vamos lá eu tô te esperando tchau tchau